Sejam bem-vindos ao canal. Anitta é massacrada na web após declaração polêmica sobre brasileiros, podre. Fiquem conosco até o final do vídeo e confiram. E se você é novo aqui e gosta desse tipo de conteúdo se inscreva no canal. Deixe seu comentário e não se esqueça de deixar um like. Sem mais delongas, vamos aos detalhes da notícia. Anitta é capa da revista americana Nylon em uma edição especial, que, além de marcar o retorno da publicação ao impresso, será distribuída durante o Coachella, importante festival que a brasileira participará. No entanto, uma declaração da cantora não foi bem recebida pelos Conterran. Depois de alcançar o topo da lista de músicas mais ouvidas do mundo, Anitta se prepara para outro passo importante na carreira internacional, ser atração do Coachella, o maior festival dos Estados Unidos. A cantora, que aniversariou na semana passada e fez uma festa com tema de baile funk, é capa da Nylon Magazine em uma edição especial sobre o evento. A edição da revista americana com Anitta marca o retorno da Nylon, como uma publicação impressa, e será distribuída em primeira mão no Coachella, que começa no dia 15 de abril. Apesar de a entrevista completa ainda não ter sido divulgada, a frase dita pela cantora destacada na capa gerou muita controvérsia nas redes sociais. Nos Estados Unidos, as pessoas só querem parecer descoladas. No Brasil, todo mundo quer se divertir e transar. Eu quero trazer essa energia para cá. Anitta é criticada por internautas após fala para a revista americana. Anitta já revelou que pretende assumir uma personalidade mais descontraída e engraçada nas entrevistas para os Estados Unidos. No programa de Jimmy Fallon, por exemplo, ela arrancou gargalhadas do apresentador e da plateia ao revelar o caso com um jogador de futebol americano. Dessa vez, no entanto, a declaração não foi bem recebida pelos fãs brasileiros. Quer se divertir e transar? Mulher, eu quero dinheiro e emprego, disse o internauta. Ok, Anitta, obrigado por reforçar um estereótipo que você mesma queria desmistificar, revoltou-se outro perfil. O povo brasileiro trabalha igual condenado, mal tem tempo de viver. Vida real não é só transar não, constatou um rapaz. A gente ainda sofre consequências do turismo sexual, altamente apoiado pelos piores governos, e ter alguém no porte da Anitta fortalecendo essa ideia de que, brasileiro é tudo sexo é bem podre, ponto o outro internauta. Se a Anitta tivesse falado por ela, tudo bem, mas ela tá contribuindo para o turismo sexual, e assédio que várias mulheres brasileiras sofrem quando vão pra fora, acusou uma mulher. E se gostaram deixem seus comentários e obrigado por se inscreverem no canal. E até a próxima notícia.